O que é a nossa evolução? A agricultura biológica falou dos apoios à reconversão e falou dos prémios aos jovens agricultores. E falo também agora da agricultura enquanto um modo empreendedor de também podermos utilizar a agricultura como meio de diversificação da nossa economia. Sabemos que somos um território pequeno, que a produção em termos de quantidade e de escala não é possível. Mas de que forma é que podemos utilizar a agricultura como meio de riqueza e fonte de diversificação económica e também ao mesmo tempo como uma resposta paralela em termos de emprego e de sustentabilidade para as famílias? De que forma é que podemos ainda continuar a potenciar a nossa agricultura, não só em termos económicos, mas também em termos de sustentabilidade das famílias e também, como o Sr. Deputado já falou, em termos de projeção do nosso destino? Muito obrigada.